Eu te amo Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim Eu te amo, pois trocaste o meu pato pela cruz E é assim que eu te amo, Jesus Onde você estiver, eu sei que você já disse Eu amo Jesus, diga comigo novamente Eu amo Jesus, porque é meu salvador Eu te amo mais que um preto anseia ver Toda a luz da liberdade e assim viver Eu te amo mais que um alto, ama a pátria que deixou Mais que um pobre exilado, ama o chão que o desprezou Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz E é assim que eu te amo, Jesus Amar a Jesus é mais do que uma bela canção Mais do que um belíssimo poema Mais do que uma cura que possamos agradecer Amar a Jesus é ter a realidade que Ele é real Que vive em nós e que merece nosso amor Merece Que você declare a todo tempo Eu te amo, Jesus Diga comigo, eu te amo, Jesus Eu te amo mais que um preto anseia ver Sinta isso Toda a luz da liberdade e assim viver Eu te amo mais que um alto, ama a pátria que deixou Mais que um pobre exilado, ama o chão que o desprezou Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz E é assim que eu te amo, Jesus Aplaudam a Jesus Aplaudam a Jesus Com mais vontade Com mais alegria